E aí galera beleza após muito pesquisar aqui resolvi comprar um aparelho para uso sim vou ficar com esse 20 fe lembrando que essa versão aqui é a versão Snapdragon certo 8gb com 256gb de memória e vamos vamos romper aqui o lápis e os lacres né romper aqui os lápis como é de costume a gente já sabe que a caixinha vem para cima é certo guia rápido manuais aqui nada de capinha e o bilim belim aqui ó para remover o chip né gaveta híbrida dois chips um chip mais cartão de memória aparelho já vem aqui em cima é só puxar assim mano o aparelho é muito bonito certo não tenho que falar só posso falar para vocês o porque que eu escolhi esse aparelho a memória excelente 256 certo um aparelho Zinc vem completo né carregador cabo fone akg coisa que ninguém vê hoje em dia né embalagem completa carregamento de fio 25 watts certo eu suporto até 25 watts câmera de zoom de 3x que vai até 30x carregamento sem fio carregamento reverso aparelho à prova d'água certo processador 865 snap beleza 8gb de ram 256gb de de memória interna sim e o porquê que eu escolhi esse aparelho para ser o meu de uso pelo preço consegui comprar ele por dois mil e trezentos reais sim dois trezentos peguei em promoção comprei por dois trezentos um aparelho é bem completo é uma ótima opção se você quiser comprar aparelhos com valores sempre vai ter sempre vai ter o link do aparelho com menor preço pode confiar beleza vou deixar o link desse aparelho aqui dessa versão aqui 256 e abaixo desse vídeo e nem preciso e falar mais que isso porque porque todo mundo já conhece esse aparelho né e eu já peguei vários aqui já fez vídeos para o canal porém não tinha pegado nenhuma versão 256 com 8gb de ram como esse daqui e essa película aqui eu vou remover aqui é o barulhinho do capitalismo né ó e o aparelho é fosco certo e a pegada é excelente mano a pegada desse aparelho a pegada desse aparelho é excelente é uma cozinha fosca e agora vou transferir os meus arquivos e o meu outro smartphone para esse aqui e vai ser o meu aparelho pessoal eu acho que eu vou passar um bom tempo com ele e até chegar aí quem sabe o s21 o s21 fe com snap porque se chegar o s21 fe e com exno eu não vou trocar esse aqui por ele não até porque vai chegar bem mais caro né então se você tem o s20 fe snap o caso chegue a versão s21 fe e exno fica com seu fe e já é uma boa escolha não adianta trocar beleza deixa o like e se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo valeu valeu